Resta saber se é Corinthians ou ser Palmeiras E... Grande ataque Tá! Let's go! Eita, classe, eita! Chequená! Let's go, Clê! E... Aiiiii... Both sides Aiiiii... Aiiiii... Oh, hold the music! Let's go, Clê! Ai, Amazon, honra na sua cara, hein? Ai, signature, ei! Última entrada, B-Y-K, cheque na... E... Ai, ai, ai! Uuuuh! Ai! Uuuuh! DJ, DJ, DJ! Salva de palmas aí, galera! ProBattle, vai! Cê é louco! Se posiciona aí, por favor, aqui, Clei. Por favor, aqui, Leone. É isso, vamos ver quem vai para a... Final, nosso primeiro finalista. Jurados! Um... Dois... Três! Viva, Leone! Viva, Leone! Viva! 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 Obrigada.